Música Ou haverá uma próxima geração de seres, todos construídos e tudo mais? Claro que eu não tenho informação para ter isso, mas me parece que essa previsão dá como certa a vitória de valores capitalistas e industriais Como se não tivesse uma porção de artistas e coletivos falando que altos valores, de paz e amor e tudo mais E você não acha que a gente pode associar tecnologia para ser feliz? Claro, inclusive em ciência, inclusive em arte, melhor dizendo Por isso inclusive é que a gente tem um coletivo também que é o Art Bio, a gente trabalha com arte e ciência misturada Eu acho que é por aí, quando eu falo de tecnologia, necessariamente eu estou tirando do pacote a arte E a gente vê que a tecnologia, ela ajuda a gente inclusive a fazer uma arte melhor, com uma perspectiva diferente Então eu não vejo nenhum tipo de dicotomia entre essas possibilidades Eu acho que, eu sou otimista, que o Rogério falou que ele é também, a Ananda também E a gente sabe que o futuro vai depender da gente, desses conflitos que acontecem Que fazem a gente se transformar num país melhor, num mundo melhor Eu sou otimista, mas eu acho que a tecnologia, ela vai subverter a gente para o bem Porque a gente já subverteu a evolução há muito tempo, né? Há 100 e poucos anos atrás a gente vivia 35 anos, hoje em dia também há 80 E hoje em dia uma pessoa, eu aprendi ontem no meu canal com o pessoal da UTI O pessoal com 55 anos era considerado um adulto jovem Quer dizer, a gente está numa outra fase do mundo graças à tecnologia Isso na verdade permite a gente inclusive criar mais arte Valeu!